Olá, três horas da manhã pelo horário de Brasília, eu sou Eric Bang e você está na Globo News. O baixista Luiz Carlos Leão Duarte Jr., o champignon da banda Charlie Brown Jr., foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira em casa na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Vizinhos afirmaram que chamaram a polícia depois de escutarem um barulho de tiro vindo da casa do músico por volta de meia-noite e meia. Uma equipe do SAMU foi ao local e encontrou champignon morto em seu escritório. Ele teria se matado com um tiro na boca. A mulher do músico, que estava em casa no momento do disparo, foi levada para um hospital da região em estado de choque. Após a morte de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., em março deste ano, o baixista lançou a banda A Banca. Ele tinha 35 anos de idade. Ele tinha 35 anos de idade.